O que fizeram contigo não era pra ser assim, não era nesse tipo de mundo que você deveria estar, doente, vazio, fútil, que registra a si mesmo, mas que mascara tudo o que vê, que filtra o real, que esconde o que há de pior e que não assume a verdade. A realidade não te choca mais, o absurdo não te comove, a injustiça não te move e você brinca. Se prepara pro que virá, já imerso no que de pior te oferecemos, você não se vê, o mundo não te vê, tua self não aparece, teu filtro é a realidade, a pior delas, a que te tira de todos os teus sonhos, a que não te permite ser, só existir.